Tópico 8.3 JCheckBox As caixas de opções são criadas a partir da classe JCheckBox e permitem representar uma opção que está ativada ou desativada. Aqui embaixo a gente tem um exemplo do uso da classe JCheckBox Aqui é uma imagem dele Nós vamos tratar esse exemplo diretamente no NetBeans Então vou fechar a minha imagem e vou abrir aqui o NetBeans Bem, o nosso exemplo é isso aqui Eu tenho aqui um texto Eu clico aqui e ele deixa o texto negrito Quando eu desmarco, ele tira o negrito Bem, aquilo lá é uma janela, então é do JFrame E o CheckBox responde a mesma interface do ComboBox que a gente viu no vídeo anterior Então eu implemento interface item list O que me obriga a implementar o método item state changed Depois a gente vai ver sobre ele aqui Bem, vamos começar no main aí O main é aquele main tradicional onde eu chamo o construtor da classe que eu estou criando que é o UserJCheckBox Onde eu tiro a borda padrão Windows Coloco a borda padrão Java Ao clicar no X a gente fecha a aplicação E eu torno a janela visível Vamos então ao construtor da UserJCheckBox A gente está adotando um padrão De chamar um método de criação de componentes da janela para alocação dos objetos Um setar atributo janela para montar o layout E um adicionar listens para poder fazer a ligação entre os objetos que tratam algum evento e a janela Vamos começar pelo criar componente janela Esse é um exemplo pequeno Basicamente A gente tem esse label Rato roeu Que ele começa com uma fonte Arial plain Plain é sem negrito, sem itálico De tamanho 20 E aí a gente criou um CheckBox Com a palavra negrito Que é esse que está aqui Bem, depois do criar componente janela Nós temos o setar atributo janela O que ele faz? Ele coloca o título Define a posição inicial e as dimensões da janela Coloca a cor de fundo para esse cinza aqui Que é de fundo da janela Aqui a gente está usando um padrão de layout flow centralizado Notar que todos os objetos estão no centro da minha janela Eu adicionei primeiro o label Depois o CheckBox Finalmente A gente adiciona os listens Nesse caso O único listener que a gente tem É o CheckBox aqui Então eu faço a associação entre a janela E o CheckBox E a janela passa a ouvir Aqui o clique Sobre o CheckBox Certo? Bem Mas o que ela faz quando eu clico aqui? Quem define isso é o método que a interface item list Ele me obriga a implementar Esse método é o método item state changed Esse método faz o seguinte Ele pergunta se o cara selecionado é o CheckBox Se for Ele pergunta se o CheckBox está selecionado Se ele está selecionado Então ele muda A fonte para negrito Bold aqui é negrito Se ele está desmarcado Ele muda para plain Então toda vez que eu marco ou desmarco Ele vai trocar entre negrito E não negrito Essa é a ideia do CheckBox O CheckBox é uma classe bem simples de trabalhar Então é só isso que a gente tinha para apresentar sobre ela Muito obrigado